Música Toma, Chine Sim Bom dia, Chica, está tudo bem? Oi, tudo Chica, então? Então, ouvi dizer que estão em pausa para o almoço, estão no torneio, como é que está a correr? Olha, temos 4, o Matias está com 160, Matias, 140 mil, o Cabinho está com 100 mil, o Ismael, que é uma pessoa que foi a primeira vez que vai estar com 160 mil, eu tenho 80 mil. Está bom, faltam 90 jogadores, a média está em 105, 100 mil. 65, e hoje vamos entrar nos prémios? O objetivo é entrar nos prémios. O objetivo do dia, o vosso é ganhar o torneio, já sei. Já sabes como é que é, não é? Já sabes como é que é. Olha, uma coisa... Mas pronto, estão... Disseram-nos que não está a haver muita cobertura internacional, nós estamos a obter a informação toda através de vocês, mas são aí muitos profissionais, não está? O que faz o que é que faz? Opa, teve aqui o Edson, Santa, a Vanessa, tem alguns jogadores daqueles, não me lembro do nome dele, que ficou em terceiro no Oxílio, com o velhote, pelos brancos. Acho que é sul-africano. Certo. Pronto, e tem o Jason, que teve na Pt de Vila Moura e no Londres, está vendo, eu sei tudo. Claro. E tem alguns jogadores, tem o Mind Field, tem alguns jogadores prós aqui. Muito bem, e vocês estão a dominar as mesas, estão à vontade, sentem-se confiantes? É pá, isto é um filme muito bom, porque dá para jogar, foram 40 mil fichas, as blinds neste momento estão 800 mil e 500, agora é intervalo para almoço, e dá para jogar, não é? Eu tenho 80 mil, imagina, 800 mil e 500, a média tem 80 mil. Ainda estás confortável. Sim. Olha, antes de irem almoçar, diz-nos uma coisa, é a primeira vez que se faz o World Series em África, já corraste vários palcos do Póquer mundiais, como é que está a ser aí? A sala, se está ao nível das outras salas, o ambiente, a direção de torneio, conta-nos tudo. É pá, isto aqui teve um filme de 188 jogadores, portanto, o casino aqui é pequeno, mas as condições são muito boas, é um resort, é pá, magnífico para ter aqui os jogadores. Mas, se poderia ter mais força, não é? Mas, para primeiro o World Series, dentro dos jogadores, já está, está muito bom. Claro. Está muito bom. Estão confiantes? Depois disto, agora vamos jogar e à noite tenho uma pausa de jantar, para eu puxar-te outra vez? Está bem, ok, depois logo à noite. Liga-me. Eu volto-vos a ligar para ver como é que correu. Boa sorte, meninos. Como mãe, queremos um anelzinho. Está bem. Um beijo para todos. Um beijo para todos. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto